Você já conhece o Maria Inácia Ranch? Esse empreendimento é a melhor maneira de investir em você e sua família, pois foi pensado no bem-estar de todos, trazendo a qualidade de vida no campo que faltava para vocês viverem muito melhor. No Maria Inácia, vocês terão diversas opções de lazer e tudo a 4 quilômetros da cidade. Nossa infraestrutura conta com piscina com prainha, restaurante, salão de festas, salão de jogos, quiosques, casa infantil, parque infantil, campo de futebol, quadra de areia, tirolesa na lagoa, mini fazenda, curral, baias e redondel. É o único empreendimento desse porte com piscinas de 19 metros para adulto e 6 metros infantil. Temos frações a partir de 5 mil metros quadrados, com entrada facilitada e mais 79 parcelas sem juros. Agora você poderá morar na cidade e desfrutar da tranquilidade que só encontra no campo. Procure um de nossos corretores ou vá até o nosso estande de vendas, situado na Praça Rui Barbosa, ao lado da sorveteria Big Sol. Faça a sua reserva, 73 98884 6181. Faça a sua reserva, 73 98884 6181.